E no vídeo de hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o E-Social. Você sabia que o cadastro no E-Social é até o mês de julho? Quer saber um pouquinho mais? Então acompanhe o vídeo de hoje. E já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative todas as notificações para receber mais vídeos como esse. Bom pessoal, sem enrolação, bora para o vídeo. Bom pessoal, os médios, os pequenos e os micro empresários e até condomínios com faturamento inferior a 78 milhões de reais, que representam 20 milhões de pessoas jurídicas aqui no Brasil, tem até o dia 1º de julho para aderir à primeira fase do E-Social, que vai ser implantada de maneira gradual até o mês de janeiro de 2019. O programa do E-Social visa unificar todas as informações trabalhistas, porém, mesmo devido à imensa importância, muita gente ainda desconhece o E-Social. E o vídeo de hoje visa esclarecer um pouquinho sobre o que é o E-Social. Então, o E-Social nada mais é do que um projeto conjunto do governo federal que integra Ministério do Trabalho, Caixa Econômica Federal, Secretaria da Previdência, INSS e Receita Federal. Já está valendo para grandes empresas. A plataforma digital reunirá informações de todos os trabalhadores do país, cerca de 44 milhões dos setores público e privado, em um único sistema. Para poder transmitir as informações ao novo sistema, é preciso ainda utilizar um certificado digital, que é uma assinatura com validade jurídica que garante proteção às transações eletrônicas. Então, Léo, o que poderia explicar o baixo conhecimento e a baixa adesão do E-Social em pleno ano de 2018? Eu diria que ainda rola muita incompreensão do programa do E-Social. Muitos empresários ainda não entenderam a importância e nem a complexidade do E-Social. Mas já tem um esforço bem grande aí para poder implementar o E-Social e esclarecer melhor o que é o E-Social, porque ele já está chegando e realmente as pessoas têm que ficar por dentro do que acontece dentro do E-Social. Inclusive, o E-Social já está na ativa, como eu disse neste vídeo. O E-Social já é obrigatório no país desde janeiro deste ano para as empresas com faturamento anual superior a R$ 78 milhões. No dia 1º de julho, passará a valer para os demais empregadores também. Para ajudar a melhor compreensão do E-Social, eu trouxe aqui o calendário. Então, vamos analisar ele juntos. A partir de 1º de julho, vai ser cobrado dos empresários que faturam menos de R$ 78 milhões o seguinte. A partir de julho de 2018, são obrigatórias as informações relativas às empresas, ou seja, cadastros de empregador e tabelas. A partir de setembro de 2018, vai ser cobrado o envio de dados relativos aos trabalhadores e seus vínculos com as empresas, como admissões e afastamentos. Já no mês de novembro de 2018, vai ser obrigatório o envio das folhas de pagamento. Em janeiro de 2019, vai ser cobrada a substituição da Guia de Informações à Previdência e a Compensação Cruzada. Deverão ser enviados os dados sobre segurança e saúde do trabalhador. Uma dúvida bastante frequente também é referente aos empregados de prédio e síndicos. Condomínios com empregados também vão ser obrigados a aderir em julho o E-Social. E o síndico é quem será o responsável por acompanhar todas as exigências do sistema e manter as informações dos funcionários contratados direta ou indiretamente em dia. Mas é fato que ainda tem muita gente boiando na história. Para tentar colocar todo mundo dentro do barco, existem vários cursos online e várias informações que explicam melhor como funciona o E-Social. A verdade é que a responsabilidade pelo envio correto das informações é do síndico. Por exemplo, um funcionário que apresentar um documento de identificação duplicado será pego no sistema. O síndico terá que ter ainda mais cuidado na hora de contratar. Eu já adianto que aquele síndico que não se preparar com antecedências vai encontrar bastante dificuldades no E-Social. O síndico, mais do que nunca, vai ter essa missão de administrar também a contabilidade e o compromisso de prestar essas informações para o governo. Até mesmo quando tem uma empresa terceirizada. E se o porteiro se machucar, será o síndico que deverá informar de prontidão. O sistema exige isso. Então é isso pessoal, o E-Social veio para ficar, gera bastante dúvida nas pessoas e o governo também não está explicando direito e vai ser bastante complicado, né? Mas eu vou fazer a minha parte e vou tentar trazer o máximo de informações sobre o E-Social. Porque já é uma realidade para as grandes empresas e em breve vai ser uma realidade também para os pequenos, inclusive para síndicos de prédio. Então, se você está nessa situação, ou é um grande empresário, ou é um pequeno empresário, ou é um síndico e quer saber um pouquinho mais sobre o E-Social para evitar multas e evitar dores de cabeça, inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV. Aqui a gente fala sobre educação financeira, empreendedorismo, contabilidade e tudo relacionado a finanças. Não perde seu tempo não, já somos mais de 131 mil inscritos, só está faltando você. Inscreva-se aqui pois o conhecimento é totalmente grátis. Qualquer dúvida sobre este assunto do vídeo, deixe aqui nos comentários. Muito obrigado, quer assistir o vídeo e até a próxima. No final deste vídeo eu vou deixar um link deste ladinho aqui para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais, é lá no canal Leo Tira, inscreva-se lá. Deste cantinho aqui eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior é um link para você poder inscrever-se. Agora sim pessoal, estou indo embora e que Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. Até a próxima. Cara, eu particularmente gosto bastante do E-Social, eu acredito que ele vai unificar todas as informações. Antes você fazia uma informação para um site, outra informação para outro, por exemplo, você faz uma parte para a Caixa, outra parte para o Ministério do Trabalho, outra parte não sei para onde, para o INSS. Agora você unifica tudo ali num lugar só e o governo consegue ter todos os dados juntos num lugar só e você também, em teoria, só precisa fazer uma vez, não precisa fazer aquele monte de trabalho em duplicidade, em triplicidade. Então eu acho bacana o E-Social. Claro que toda mudança gera desconfiança, mas na era da informática realmente tem que unificar, tem que fazer as coisas acontecer. Então eu sou a favor do E-Social. E depois que implantar, todo mundo se acostumar, vai ser legal, o E-Social vai ser bacana.